Dia 22 de julho, que é esse domingo, é o dia do cantor lírico. A palavra que dá nome a esse gênero musical vem da lira, um instrumento musical de cordas, utilizado pelos gregos para acompanhar a leitura dos versos poéticos. Daí surgiu o que hoje chamamos de cantor lírico, com habilidade para alcançar variações melódicas na música e emocionar o público. Eles possuem a voz como instrumento e quem veio hoje já nos emocionou aqui nos bastidores e vai te emocionar também com uma voz maravilhosa, é o cantor David Marcondes. Seja muito bem-vindo! Música Votre toast, je vais vous le rendre, Senhor, Senhor, car avec les soldats E os toreros podem se ouvir Para o prazer, para o prazer, eles têm um copo O circo é um dia de férias O circo é um dia de férias Os espectadores perdão a cabeça Os espectadores interpeis Os espectadores de férias 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Viu? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.